Beleza, Valtinho? Já tá aí plantado o pé de manga que você me deu. Vou botar o nome dele de Walter Fernandes. Vou vir cuidar dele aqui, igual eu cuido da nossa amizade, meu amigo. Tô aqui dentro de um trecho, de um restiço de Mata Atlântica, tá vendo? Mata mesmo, ó. Esse local que eu tô aqui, ele... Ele é largo aqui quando chove. Pra não ter ele mais retirado um pouquinho aqui, porque mangueira, se tiver água demais, também morre. Mas tem que ser aí, né? Já tem outras mudinhas de manga plantada aqui nesse local. E vim cá agora na boquinha da tarde. Peguei a DTZ200. E botei um enxadão na cacunda, 5 litros de água. E vim cá plantar ele. Agora é torcer pra dar certinho. Vou vim aí durante a semana e jogar mais água nele. Pra poder ver se ele... Ele não morre. Entendeu? Agora deixa eu ver aqui qual é o caminho que eu pego aqui. Mas é assim, meu amigo. Tá feito aí. Tá bom? Obrigado pelas mudas aí. O pé de limão... Eu vou esperar quando chover pra me plantar ele. Porque tá muito duro pra me cavar um buraco de 20 litros. Entendeu? Aí lá, aquele lá pode ficar lá na lata. Agora aquele nós retiramos as... As... É... Raízes mestra dele. Mas debaixo da lata tava um bololô de raiz danada. A hora que eu tirei lá o copinho lá que você plantou lá o pote. Acho que vai dar certo. Se eu vir molhar ele aqui regularmente... Até chegar a época da chuva, ele vai... Vai pra frente. Um abração pra você. Pra embrear no mato aqui de novo, ó. Pra você ter uma ideia. O lugar onde seu amigo se mete, ó. Hã? Tá tudo muito seco, cara. Matagal. Aqui já tem um trilho aqui que eu tô acostumado a passar. Vai sair lá na linha do trem. Mas é assim, meu amigo. Fiquei feliz de plantar essa árvore hoje. A minha boa ação de hoje. Né? Bom demais. Aí. Ó o tronco. Essa daqui ela caiu, ó. Tô aqui em cima do que restou dela, ó. Hã? Aí. Monstruosa. De vez em quando eu venho aqui, cara. Cuidar das minhas plantas aqui. Caminhar aqui. Fico tão bem comigo, entendeu? Bacana demais. Gosto muito. Maurinho foi fazer um curso de sobrevivência lá no Rio. Lá no Rio, não. Lá em Minas. Três Corações. Curso de sobrevivência. Aí sai aqui, ó. Na linha do trem. Minha toca tá aí. Graças a Deus não levaram meu capacete. Os trilhos de trem, ó. Levaram tudo, ó. Roubaram tudo, ó. A perder de vista. E a perder de vista. Levaram tudo. Ficou nada. Mauro foi fazer um curso de sobrevivência. Rastreamento em selva. Um negócio muito louco. Uma semana lá em Três Corações. Tem que ver. Doideira, tá? Eu tô todo arruinado.